E na semana passada nós mostramos aqui no SP Record que três corpos foram encontrados num carro carbonizado na zona rural de Araçoiaba da Serra. Uma das vítimas já foi identificada é Evandro Ferreira da Silva, de 37 anos. Ele era dono do veículo e já foi sepultado. Mas duas famílias ainda sofrem com a angústia de nem saber se as outras duas vítimas são os parentes delas. Amostras para um exame de DNA já foram colhidas, só que os resultados só saem em quatro meses. E a preocupação é que essas vítimas sejam enterradas como indigentes. Veja. Esse é Cláudio Ribeiro Filho, de 22 anos. E esse, Danilo Roberto de Carvalho, de 33. A suspeita é que eles são as outras duas pessoas encontradas no carro queimado em Araçoiaba da Serra na semana passada. Os corpos estão no ML de Sorocaba aguardando identificação. E é isso que está deixando as famílias ainda mais angustiadas. Porque a informação é que o resultado do DNA só deve chegar em 120 dias. É muito tempo, 120 dias. É muito mesmo. Como é que fica a família numa espera dessa? Fica tudo angustiado, sofrendo. Acabava um pouco com a angústia da família, né? Porque termina aquela etapa de fazer o sepultamento, tudo. Mas não tem. Camila tem certeza que é o irmão. Porque disseram a ela que Danilo tinha saído naquele dia com Evandro, que também foi encontrado carbonizado no carro e já foi enterrado pela família. Os vizinhos, os vizinhos que moram lá perto de casa, que falaram que ele estava lá por volta de uma e pouco da tarde. Daí depois não viram mais ele. Ele teria saído junto com o Evandro? Tinha. Tinha saído junto com o Cláudio e o Evandro de carro, que ela dobrou. A mesma informação tem a família de Cláudio. A mãe conta que o próprio Evandro esteve na casa dela um dia antes, procurando por Cláudio. Tem um rapaz aqui que diz que se você fazer o carreto amanhã, já que você está desempregado. Aí se você quiser, vai você descer na casa dele amanhã. Ele falou, tá bom. Nessa angústia, ela não se conforma com a demora do resultado do DNA. E diz que quer apenas acabar com essa dúvida. Eu quero somente isso. O direito de ter enterrado o meu filho. O pai, angustiado, não sabe o que pode ter acontecido. Cláudio já tinha passagem pela polícia. Ficou detido seis meses por suspeita de tentativa de homicídio, mas foi solto por falta de provas. O pai acredita que ele foi vítima de uma armação. Eu acho que armaram alguma coisa para ele, para ser nessa coisa. Porque para acontecer o que aconteceu. A família, que tem certeza da morte dele, lembra de um rapaz alegre, brincalhão e um ótimo pai. Nas fotos, ele está com um filho de dois anos e a mulher. Uma jovem de 20 anos, cheia de sonhos, com uma vida a dois, apenas começando. Todos os meus planos eram com ele e agora ele não está mais aqui. Ela passa os dias assim, olhando as fotos, relembrando. Mesmo diante de tanta certeza, se pega esperando por ele. Fico esperando uma ligação, ele entrar na porta, dizendo que está bem, que não passou de um engano. Falta uma parte de mim. Como se tivesse um vazio imenso, não tivesse chão. Eu olho para o meu filho, vejo ele. É tudo tão difícil. Em nota, a superintendência da Polícia Técnico-Científica esclarece que os corpos não identificados só são liberados para sepultamento depois da identificação da vítima e que, eventualmente, é feita a identificação visual por meio do reconhecimento da família, dependendo da situação em que se encontra o corpo. Caso não seja possível essa identificação e também por impressão digital, é necessária a elaboração de exames mais complexos, como o exame de DNA. Por esse motivo, os dois corpos que se encontram no IML de Sorocaba deverão ser identificados somente após a realização do confronto genético. A superintendência informa que foi solicitada agilidade na elaboração do exame. Sobre as investigações, a DIG de Sorocaba abriu inquérito para apurar o caso. Familiares de uma suposta vítima foram ouvidos e policiais da unidade estão trabalhando para tentar identificar o autor dos crimes.